Eu Já Passei Noites 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 O Seu Patinho Feio Resolveu Mudar Agora O Seu Palhaço Parou De Brincar O Saco Estouro Não Vem Me Procurar É, Agora É Muito Tarde Eu Já Te Bloqueei Do Meu Coração Eu Já Te Deleitei Pra Você De Hoje Em Diante Eu Vou Estar Em Off O Seu Patinho Feio Resolveu Mudar Agora O Seu Palhaço Parou De Brincar O Saco Estouro Não Vem Me Procurar É, Agora É Muito Tarde Eu Já Te Bloqueei Do Meu Coração Eu Já Te Deleitei Pra Você De Hoje Em Diante Vou Estar Em Off Pra Você De Hoje Em Diante Vou Estar Em Off